Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é pouco Pode escolher, Rafael Fica bom antes, tu Fica bom antes Então demorou, coroa Fechou Eu escolhi isso, deu coroa Demorou, pai, tu tubarão que começa, pai, deu coroa É, eu começo Fechou Rapaziadinha, tu tubarão versus tu reféu, certo? Vai que vai, irmão, quebra nas linhas, fé em Deus Demorou, já mato o reféu, ele enche meu saco, mas nem é o Natal Acho melhor trocar pra reféu e colocar Rafael Só que pena que tá longe de jogar igual Nadal Se não é um atleta olímpico, deixa eu jogar um tênis Eu sinto muito agora, eu sou completo Colocar o beat atleta do ano, cê é atleta do ano Mesmo assim cê não dá papo reto Meu parça, o que que cê disse? Eu entendi, sua voz tá travada Entre tênis no meio de campo É só golaço, sua rima não enquadra Mano, para, não deu, tá com sede Sabe, eu bato sua cara à parede Não fala de tênis que mente igual Denis Porque eu vou quebrar sua cara na rede Ah, você fala até de que minha zima não se enquadra Pode chamar o Marcelo e o Falcão Porque o gado eu tô sozinho, eu não dependo de rapa Já você é uma rapa, liga Você não tá entendendo que eu vim fazer minha parte Você tá falando que tubaro não se enquadra Só que em quadro eu faço obra de arte Aê Cê faz uma obra de arte no quadro Mas eu falo agora que cena é cruel Nessa você causou treta Minha arte é caneta Você não faz arte com pincel Cê tá longe de fazer da cultura Sabe que agora não é falcão, é sepultura Pra matar você te mostrando a cultura Cê sabe esse seu quadro, te falta a moldura Me falta a moldura Tranquilo que agora já mando minhas plantlines Você tá falando que eu não escrevo com pincel Isso é batalha improviso e não o programa pint Eu sou tipo pint, batendo nas fitas Independente cê sabe, agora é o meu som Cê falou que minha rima tá faltando a moldura É que eu te batei na margem Eu nem sou dos simples sons Aê Sua rima é igualzinho de pente Mas não é pente de arma de airsoft É que você tá longe de talento macro No máximo você tem um microsoft Só se for pra você eu viro Pra poder falar pra você não admiro No fim das contas é mais forte que um tiro Você pegou uma carona nesse vírus Nunca que eu vou pegar uma carona nesse vírus Você que é a microsoft Você é tipo o Bill Gates Foi fazer o teste do corona e deu positivo Ah, essa cê não saca Você se entendeu que cê morre no tratame Meu Windows no ano é 27, 98 O seu é do Bill Gates O meu é do Zidane O seu é do Zidane Olha só que agora eu vou mandando pra você entender Não sabia que o Zidane mexia com software Acho que tá osso essas ideias pra você Só que agora que você não entende nessa base Mano, no final cê sabe que ficou no quase Na moral, eu quero que você Zidane No fim das suas contas eu te materase Fechou, 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 fechou Rapaziadinha Ei chat, primeiro round na casa Certo Votação aqui embaixo Quem acha que levou foi Tubarão Vote Tubarão Quem acha que levou foi o Refel Vote Refel Tá aqui embaixo pra votar É só abrir ali Votação E clicar no nome Certo Então ajuda em nós Muito obrigado E é isso Que vai Pro Cê tá doido Rapaziadinha Enquanto isso Pra quem não sabe Hoje é aniversário do Lucão Mano Olha Aniversário do Lucão Hoje pra quem não sabe Então geral do chat aí Desejando um Feliz aniversário pro Lucão Pra quem não conhece o Lucão aí Velho É o nosso bravo aqui da aldeia Certo Então geral mandando aí Fiz aniversário Que eu vou gravar aqui pra ele Aqui agora Pera aí Vai geral agora Mandando parabéns aí Geral no chat Vai 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 Vou gravar Bora 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 Parabéns Lucão Lucão Deus monstro Puta fiz uma merda Eu sou burro O mais bravo de Konoha Parabéns Olha caralho Vou dar um salve daqui a pouco No atos lá Sai daqui Vou dar um salve no atos Tá ligado Aí Olha o chat bonitão Ih Que ele fica Aí Lucão Parabéns cachorro Parabéns cachorro De verdade mano No meio do parabéns No meio do parabéns Aqui no chat Eu gravando Os caras mandam Lucão Meu pau na sua mão Aí rapaziada Ele tá vendo a live aí Bravo É nóis Lucão Tamo junto Rapaziada Ele tá na live aí Rapaziadinha Ó Primeiro round por vocês Deu reféu Certo Então Terminou Começa papai Vai que vai mano Parceiro Eu tô lá pra você Da rima sofá No fim das contas Tive em Jobs Que não tinha maçã Que é pra matar você Tá entendido É maçã Mas a cerveja A única que você toma É proibida Essa que é a parada Não fala de proibida Proibida é decorada Mas você fala de maçã Eu não entendi Essa banana de pijama Não vai entrar pra abacaxi É Aí Ela não vai entrar pro abacaxi Antes de vê-la Cuidado que você Velui o Patrick Estrela Mano Você tá sabendo mesmo Como tá num sonha Porque você não descasca A casa do Bob Esponja Tudo bem Mas minha vima é show de bola Não fala de Patrick Porque eu sou da praia E te mato na orla Você não tá entendendo Que aqui você se aposenta Não fala de Patrick Patrick Você não se apresenta Aí mano Não fala de Patrick Orla Meu frô é igual da Rússia Tá sabendo mesmo Que eu tô forte Igualzinho Azul da Prússia Nessa aí eu te bato E você não desenrola Não sabe o que que eu sou Eu sou o postulado Orla Ah Você quer falar Que você é da Rússia Só que eu abraxava E da sua mente Você não contava Com a minha astúcia Você não tá entendendo Que aqui você não topa Rússia Você é igual Eric e Jacquin Não serve nem Pra jogar a Copa Aí Mas na moral Você não aguenta aqui amigo E suas anteninhas de vinil Não presenciaram o inimigo Sabe que agora Já não deu pra você Você vai Não vai Fazer Calma Que é sem Inés Eu não tenho antenas Porque minhas antenas É a capital da Grécia As minhas antenas Não presenciam o inimigo Anteninhas pra você Das formigas do esmilinguido Dale Segundo round na casa Aí carai Rapaziadinha Aqui embaixo A votação Certo Quem acha que levou Foi o Eiffel Bota no Eiffel Quem acha que levou Foi o Tubarão Bota no Tubarão É só clicar no nick ali E vai que vai mano Rapaziadinha Por vocês aí Certo Então Terceiro round na casa Quem vende cara O coroa agora Eiffel É isso Aqui vai Jão Deu cara Nossa Fudeu Mano Só saiu o coroa até agora Ele falou Eu ia de coroa na passada Aí ele foi de cara E agora saiu o cara Puta que pariu Vai que vai então Irmão Renato na voz Renato na voz E é isso Então refel Tudo no seu nome Eu vou começar Renato Que mancada Que mancada Esse cara Coroa é foda Nem cara E nem corona Aqui Eu não sou preguiçoso Do estilo Que o tubarão Rindo é dengue Tá dengoso Falando só besteira Tá carente de atenção Pensando que a rima dele Tá com informação Quer falar de dengue? Esse é o artifício Chama o Mohamed Salah Que você virou a Ed Da egípcio Acho que foi Sabe por que? Você tá panguando Acho que dengue tem você Na batalha Só tá moscando Aê Aê Essa sua rima do Salah É decorada Tá de brincadeira Mas mosca Não é mosquito Então desce das laranjeiras Essa você não pegou A rima você é moscão Cê tá de três pontos Cê varejeira E eu varejão Não tem essa, maluco Para e pensa Aqui não tem laranjeiras Não sou torcedor Do Fluminense Não é questão de sopa O mosca Você perde a linha Eu não sou a mosca Na sua sopa Eu sou o vidro Na sua farinha Aê Cê é o vidro Na minha farinha E disso eu não vou morrer Graças a Deus Não sou um louco de pó Igualzinho a você Não preciso disso Cê sabe Não desfeche Porque seu nome é tubarão Cê lembra da escama de peixe? Cê quer falar de pó Cê tá de brincadeira Até no bombapete Cê só jogava no modo carreira Cê tá entendendo Que aqui cê não aguenta o baque Sua carreira não é foda Eu sou a Rita Cadillac Na moral Sem caô E essa rima Que cê manda é o que? Nível amador Quem diria Logo você mandando As rima ruim Coloque nível normal E o tubarão Vem very easy Very easy? Já você aqui No rima Só tá por crise As rima é de amador Tá tranquilo na sessão O amador Preto é bueno E eu vou Mais que galvão Fechou 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 Terceiro round Na casa Rapazadinha Aí Mesmo esquema Votação aqui embaixo Clicou no nome aí Cash que refel Levou Volta refel Cash que tubarão Levou Volta tubarão E é isso Alva Lê aqui Tio Quebrou Bobrolhudo Que isso Tio Bobrolhudo Que graça é essa Certo Rapazadinha aí Por vocês Certo Nosso primeiro finalista É nosso parceiro Refel Papai Dá-lhe que dá Gratidão Satisfação Família Satisfação Certo Tubarão Muito obrigado Da hora Tubarão Mano Tamo junto Rapaziada É nóis demais Abraço Aê Tubarão Tô te devendo Um pacote de bolacha Que susto Irmão Ô meu mano Renato Você veio aqui Não trouxe É então Tô devendo Mas eu espero Que um dia Você traga Se for de crer Temos de novo Vou levar É nóis É nóis É nóis Abraço É nóis É nóis Obrigado.